O exército das Filipinas tenta retomar uma cidade controlada por um grupo rebelde ligado ao Estado Islâmico. Os terroristas mataram nove cristãos. Veja na reportagem da correspondente Cíntia Godoy. Os conflitos se intensificaram após o governo declarar lei marcial na ilha de Mindanal, ao sul do país. O presidente filipino, Rodrigo Duterte, trava uma guerra contra militantes do Estado Islâmico na região. O exército foi colocado em peso nas ruas e helicópteros patrulham possíveis esconderijos dos terroristas. Moradores fogem como podem da troca de tiros. Muitos tiveram que deixar suas casas e se esconder em abrigos. Uma das cidades mais afetadas é Maraui, onde membros de um grupo extremista chamado Malte são suspeitos de ter assassinado nove cristãos. Os terroristas teriam abordado o grupo em um posto de controle rodoviário na cidade de Maraui e forçado as vítimas a descer do veículo. Após serem identificados como cristãos, todos foram mortos a tiros. Os militantes ainda teriam atacado uma igreja, escolas e hospitais. Dezenas de pessoas, entre civis, militares e rebeldes, morreram no conflito.